Um, dois, três, quatro, mão na cintura. De novo. Um, dois, três, quatro, mão na cintura. De novo. Um, dois, três, quatro. Atenção. Estamos aqui na escola, os alunos estão fazendo a Orde Unida agora aqui. Ensino Médio, salas anexas do Baldo. Um, dois, três, quatro. A senhora, o que você vai estar achando dessa Orde Unida aí? Estão sendo disciplinados. Um, dois, três, quatro. Os alunos fazendo a Orde Unida aqui, ó. Passar dia três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pessoa, junta o que você está achando dessa Orde Unida aí? Faz atenção agora, ó. Faz atenção agora. Obrigado, professor Junta. Um, dois, três, quatro. São os alunos aí fazendo a Orde Unida aqui na SD3. Se preparando já para o confronto aí. O professor Junta, o que você está achando dessa Orde Unida aí? Está muito engraçado. São as alunas do Ensino Médio aqui. Fazendo a Orde Unida. Esse vídeo vai estar... Atenção!